Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TV Esportes, Pura Várzea. Copa RS vai reunir o melhor do futebol amador. A luz da lua, velejaço noturno, chega a edição número 76 com muitas novidades. Lutador autista e campeão de jiu-jitsu. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem. Um destaque entre os praticantes do jiu-jitsu, Matheus Alonso supera dificuldades e traz para o tatame muita energia e vontade de viver. Confira. A professora me ensina, me indicou para o jiu-jitsu. É para controlar a coordenação motora, essas coisas. Achei que eu perdi na primeira luta, mas, com certeza, eu consegui vencer. E ter concentrado na luta, concentrado. Inspirar outras pessoas a praticar. Inspiração. Inspiração para mudar uma nova vida, essas coisas. Uma superação me ajuda a continuar, chegar nos meus limites. É que a gente compete, tipo, a gente é competidor, a gente precisa de patrocínio, sabe? Para conseguir, tipo, os campeonatos no final do ano, o campeonato gaúcho, sul-brasileiro, de novo. Copa Prime, essas coisas, sim. Campeonato brasileiro, também, essas coisas de São Paulo, essas coisas, sabe? Qualquer valor que quiser contribuir, essa era a minha vida. Continuar lutando, né? Mais coisas, tipo, cada vez que eu ganho, tipo, louva a Deus, louva a Jesus, essas coisas. Eu mantendo o meu foco nas competições. Para nós também foi surpresa, né? Ele chegar até onde ele chegou. E espero que ele vá mais em frente, né? Porque, também, nós não temos muitas condições financeiras. E ainda o governo, para ajudar, cortou o único benefício, a única fonte de renda que ele tinha. Então, ele vai para os pedágios com o professor dele, os colegas, arrecadar dinheiro, né? Para as viagens, para as lutas, né? Que tudo gera um custo. E aí, se alguém se sentir tocado aí, também, quiser ajudar ele, pode estar procurando ele no Instagram, né? Ou pelo Facebook, toda ajuda é bem-vinda. Bicicross ou BMX? Os bikers aceleraram as pedaladas no final de semana para a abertura da temporada. Campeonato Latino-Americano de Ciclismo BMX, etapa Equador. O gaúcho Thales Laufer Schiller foi o grande vencedor na categoria juvenil Sub-16, fim de semana passado, em Guayaquil. No sábado, o biker de Sapiranga venceu as duas baterias. No domingo, mais vitórias e o ponto mais alto do pódio. Na categoria Elite, o brasileiro Franklin Vasconcelos foi vice-campeão. Bruno Kogo, terceiro colocado, e Guilherme Ribeiro terminou em quarto lugar. Em Novo Hamburgo, 217 bikers de todo o estado disputaram a primeira das sete etapas do Campeonato Gaúcho de Bicicross 2022. A pista do Grêmio Atiradores do município sediou provas acirradas em diversas categorias. Na principal, a categoria Elite, William Kessler e Julia Schiller, ambos da Liga Campombonense de Bicicross, foram os campeões masculino e feminino. Na Júnior, destaque para Lucas Machado, da Associação Ciclística Sapiranguense. A gaúcha criada no Havaí, Tatiana Weston Webb, deu show na manhã da última segunda-feira e fatorou o título da terceira etapa da Liga Mundial de Surf, que está sendo disputada em Peniche, Portugal. A brasileira superou a norte-americana Lake Patterson com uma virada que garantiu mais uma conquista em etapas da Elite do Surf, a terceira da carreira. Os outros dois títulos foram o US Open, de 2016, e a etapa australiana de Margaret River, no ano passado. O duelo foi a segunda final da WSL entre as duas. Em 2019, a americana havia levado a melhor na etapa de Margaret River. Já na manhã de segunda-feira, na semifinal, Tati superou na semifinal a pentacampeã mundial e medalha de ouro em Tóquio, Carissa Moore. Vela gaúcha é destaque na Copa Veleiros e Monotipos, fim de semana passado, na praia de Jurerê, em Santa Catarina. Depois de quatro regatas, Felipe Strasburger, do Clube dos Angadeiros, ficou em terceiro lugar entre os veteranos da classe Optimist. Com 28 pontos perdidos, o velejador foi superado por Davi Neves, do Veleiros da Ilha, clube anfitrião do evento, e Arthur Bach, do Iate Clube do Rio de Janeiro. Na classe estreantes, uma crechel também dos jangadeiros sagrou-se campeã com 10 pontos perdidos. Um ponto a menos que a vice, Sofia Serqueira, sua colega, na flotilha da jangada. Teodoro Guadagnin, do Veleiros do Sul, completou o pódio em terceiro lugar. Primeira competição da temporada catarinense, a Copa Veleiros e Monotipos reuniu cerca de 150 embarcações na raia do clube, para disputas também nas classes Ilka 4 e 6, Twentniner e Snipe. A segunda etapa da Copa Veleiros e Monotipos está marcada para o dia 4 de abril. E chegam ao fim neste domingo também em Jurerê, na capital catarinense, a seletiva Optimist 2022 e a edição 44 do Campeonato Sul-Americano, ou melhor, Sul-Brasileiro. As competições acontecem desde quarta-feira no Iate Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha. E aqui em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, a partir das seis e meia da tarde, o Veleiros do Sul promove a edição de número 76 do tradicional Velejaço Noturno, que vai reunir nas águas do Guaíba algumas das melhores tripulações gaúchas da classe oceano, nas categorias Cruzeiro, Clássicos, J24, HPE 30, Delta 36, enfim. A gente vai conversar mais sobre essa disputa, sobre essa competição, sobre essa tradicional prova com o Comodoro do Veleiros do Sul, Cícero Hartmann. Boa tarde, Comodoro Cícero, muito obrigado, seja bem-vindo novamente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Como é que vai? É um prazer estar aí mais uma vez. Bom, é uma grande competição, sem dúvida, muita tradição, não é mesmo, Comodoro? E essa edição número 76? Fala um pouquinho dessa tradição. Na realidade, esse Velejaço Noturno, essa é a 76ª edição, ele iniciou lá em 2009, que teve uma ideia, digamos assim, da gente reunir, confraternizar as pessoas, sempre no final de tarde, no nascer da lua, sempre coincide com a lua cheia, todas as quartas-feiras, aí no início até tinha o nome de Wet Wednesday. E em 2009 nós começamos fazendo esse formato de evento, onde se reunia todos os tipos de velejadores. Era uma regata festiva, uma regata para levar a sua família, seus amigos, um passeio bacana para curtir a nossa orla do Guaíba. Então, normalmente, como sempre, ela largava aqui em frente ao Veleiros, no nosso farol, seguia em direção ao Pontal de Estaleiro, atualmente. Íamos até a usina do gasômetro, montávamos uma boia lá e retornávamos novamente no mesmo percurso até a chegada, já anoitecendo, já no escuro, muitas vezes, com aquele... a luz da lua, enfim, é óbvio que com o tempo a gente, às vezes, também tem condições mais difíceis, né? Mas é realmente uma regata muito festiva, muito tradicional, e que agrega também uma competição muito grande, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer andar bem, todo mundo quer chegar na frente dos seus amigos, adversários e tal. Então, isso é realmente uma coisa muito legal. E, após a chegada ao clube, normalmente, nós temos um evento, uma parrija, um carreteiro, né? E o pessoal fica batendo papo, curtindo, conversando, e muito esperado, né? A gente, algumas edições recentes, tivemos algumas dificuldades em função de contratempos, de temporais, de falta de vento, enfim. Algumas edições tiveram que ser canceladas, né? Mas a gente fica muito feliz cada vez que realiza esse evento, porque as pessoas em si fazem a nossa diferença, né? E a fotografia que se forma em torno do rio, em torno dos barcos velejando, é muito legal. Mostra como o Porto Alegre tem, efetivamente, um lado muito bonito e, muitas vezes, que não é tão aproveitado assim como deveria, né? Sem dúvida. Pô, bacana, Comodoro. Bom, a participação das embarcações gaúchas, fala um pouquinho dessa questão, dessa participação, e também a largada está prevista às 6h40, isso? Em frente ao clube. É, às 18h40, em frente ao clube, né? Provavelmente é o horário já do pôr do sol, enfim, então a gente já une isso, né? Com a largada. E os barcos que participam são barcos da classe, digamos assim, oceano, né? Barcos que são as casinhas ambulantes, né? Tem o seu fogão, a geladeira, enfim, o pessoal leva lá a sua cervejinha, faz a sua confraternização, né? E junta tanto aquele cruzeirista, aquele sujeito que usa muito o barco para curtir com a sua família, pelos lugares pitorescos que nós temos aí, pelo Rio Guaíba, né? Assim como também os barcos de regata. Então, só para terem uma ideia, nós tivemos agora recentemente também, realizado lá em Jurerê, no Yacht Club de Santa Catarina, nós tivemos um circuito brasileiro da classe oceano. E o Veleiros do Sul esteve lá com uma representatividade muito grande. Vários barcos nossos, após esse período pandêmico, enfim, saíram daqui, foram para lá, participaram dos eventos e tivemos a felicidade de ganharmos tanto na classificação geral como também nas demais categorias. E, provavelmente, o clube tenha sido o clube mais bem representado, digamos, a maior número, o maior volume de barcos de oceano que estavam lá, numa edição recorde, inclusive, que ocorreu, 54 barcos, algo nesse sentido. E foi muito bacana. Eu, particularmente, levei o meu barco lá, que eu tenho um veleiro de 30 pés, o índio, ganhamos o campeonato brasileiro na classe oceano. O Crioula, que é uma tripulação tradicional, participa de eventos desde Punta del Este, Instituto Rio, Salvador, enfim, tudo que é campeonato, Ilha Bela e tal, foi lá, ganhou o campeonato, um barco novo, vindo agora, recentemente, um TP52. Se vocês forem procurar isso na internet, vão ver que máquina de regata que é esse barco. Então, assim, a gente tem um nível muito alto, um nível muito elevado. Os atletas nossos aqui são bons velejadores, são velejadores requisitados. E aí, misturando essa turma da nata com a turma da festa, cria um evento como esse aí, uma 76ª edição, quer dizer, é uma coisa que realmente a turma espera muito para chegar essa quarta-feira. Eu acho que nós vamos ter que provavelmente prolongar ainda mais. Eu sei que daí tem o período de inverno e tal, um pouquinho mais complicado, mas, olha, é uma festa. Estão convidados aí, viu, Marcelo? Se quiserem vir aí, a gente arruma uma vaga aí para vocês aí também, para a equipe da TVE, não há problema nenhum. Tá certo, maravilha, maravilha, bacana. Comodoro, explica um pouquinho também, como acontece, como os barcos seguiam, um velejasse noturno, como acontece esse, a trajetória, como eles seguiam na trajetória. Explica um pouquinho até para o pessoal que é mais leigo também. Assim, a gente faz uma largada em frente ao farol do clube, aqui, no empreendimento ali do Golden Lake, onde está saindo aquele novo bairro, enfim, larga ali, segue em direção ao centro, na boia 142, que é um cotovelozinho que tem em frente ao Iberê Camargo, por ali, os barcos contornam aquela boia, fazem o canal de navegação até a boia 137, se não me falha a memória, e, dali, até a ponta da cadeia, nas proximidades da chaminé do gasômetro, contornam aquela boia e retornam novamente pelo mesmo caminho até chegar ao clube. E é interessante, porque o número de participações, digamos assim, a média de barcos é em torno de 30, 45 barcos, depende muito do tempo, uma noite agradável, o pessoal vem mais, quando o vento está muito forte, espanta um pouquinho, ou a chuva também, espanta um pouquinho, mas, normalmente, as nossas edições dão baixo de 30 barcos que estão ali disputando palmo a palmo e brincando, se divertindo, e, cuidado, vou te passar e tal, aquela sacanagem boa de regata, assim, com o adversário um contra o outro. Normalmente, tem sempre um barco parecido ou igual ao outro, então, o sujeito quer fazer com que aquele bar com o Delta 32 ande mais, e a disputa é palma a palma, realmente é uma coisa, assim, muito legal. Cícero Hartmann, Comodoro do Veleiros do Sul, muito obrigado, tá bom, uma boa regata, e voltamos em breve a conversar, um grande abraço. Tá convidado. Valeu. TV Esportes faz agora um breve intervalo, na volta, vamos abordar a Copa RS de futebol amador, Grenal, Gauchão, futebol feminino e muito mais. Fica com a gente. A Secretaria do Esporte e Lazer realizou a convenção do Pro Esporte RS, debatendo noções básicas, capacitação para a utilização da lei de incentivo estadual. Pro Esporte RS promove a aplicação de projetos de fomento às práticas desportivas e para desportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas áreas. O programa é dividido em dois mecanismos de fomento, a lei de incentivo ao esporte e o fundo estadual de incentivo ao esporte. E no TV Esportes, vamos receber Marcelo de Andrade Souza, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer da Secretaria de Esporte do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Marcelo, muito obrigado pela tua gentileza. Seja bem-vindo aqui no TV Esportes. E eu já começo te perguntando aí que vem a Copa RS de Futebol Amador, uma disputa aí que vai em abrangeiro dos 497 municípios do Estado. É isso, Tô? Isso. Primeiro, boa tarde a todos os espectadores da TVE, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse sábado. E a Copa RS de Futebol Amador, como tu bem disseste agora, é um evento que quando o secretário da Lei de Deus chegou à secretaria, ele, em conjunto com o Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, pediu a retomada do Futebol Amador. Desde 2017, não existe essa competição para o Futebol Amador, né, então foi uma exigência dele que a gente fizesse uma competição como nunca tenha sido feito antes, né, uma competição com uma abrangência maior do que vinha acontecendo e, através daí, o departamento começou a desenvolver um projeto onde a gente cria uma expectativa de alcançar o maior número de municípios possíveis, né, e para que isso fosse feito, a gente entendeu que deveríamos unir forças aí com órgãos, né, que pudessem chancelar a competição e, através disso, tivemos uma reunião com a Federação Gaúcha de Futebol junto com o secretário Luciano Oxman, o diretor Mauro Rocha, né, e com a presença, claro, do nosso secretário junto e, sem dúvida, a secretaria, a Federação apoiou o evento em chancelar, né, a partir daí nós fizemos um lançamento de abertura na Federação Gaúcha no dia 22 de fevereiro, né, onde nós tivemos a participação de mais de 120 municípios presentes, né, para esse lançamento, só não tivemos mais municípios porque os protocolos não permitiam mais pessoas no espaço. Então, dentro do sucesso do lançamento do evento, a gente acredita aí que a gente vai ter a maior competição de futebol amador do país e, se não, ultrapassar até outros da América do Sul porque a gente tem estudos aí que a maior competição reuniu 800 equipes e hoje nós já temos inscritos na Copa e Resto Futebol Amador 200 equipes, sendo que as inscrições vão até 15 de abril, portanto, aí a gente ainda tem um longo período de inscrição, né, então, quem sabe aí o Estado do Rio Grande do Sul possa alcançar o marco aí de poder sediar a maior competição de futebol amador do mundo. Bacana, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho da questão, como é que está estruturada, né, essa disputa, né, são duas categorias, força livre, mais de 18, veterano, mais de 40 anos e também eu queria que tu falasse um pouquinho das fases, né, para a gente, para a gente saber mais como é que será. A gente tem duas categorias, né, nessa competição, antigamente, as competições amadoras eram somente uma categoria, categoria livre, né, aí o secretário nos trouxe a situação de que existe muita gente que pratica futebol amador no veterano e da possibilidade de a gente abrir as duas categorias. Abrimos as duas categorias, né, o livre a partir de 18 anos e o veterano a partir de 40 anos. Como é que funciona o evento, tá? Cada município pode inscrever até quatro equipes, duas na categoria livre e duas na categoria veterana, né? Primeiro começa com a competição da fase municipal, onde o município é encarregado de fazer a sua competição ou até mesmo indicar essas equipes, porque muitas vezes essas competições não terminam, né, dentro do seu município até o meio do ano e para a organização da secretaria a gente precisa ter o nome das equipes até junho, né, para que a gente possa desenvolver a nossa parte. Então, o município faz a sua fase municipal e a partir da fase municipal a secretaria começa a organizar a fase micro-regional, né, regional e estadual até chegar nas finais. Então, dentro da fase micro-regional a gente consegue disponibilizar dentro da estrutura geográfica do estado para que essas equipes não tenham que viajar muito e disputem entre as equipes da sua região. E aí, a partir do momento que a gente tiver as quatro melhores equipes de quatro regiões, a gente divide o estado em oito regiões, né, aí quando a gente tiver os quatro campeões de cada região, a gente vai para a fase estadual onde a gente vai ter 32 equipes e aí a gente começa a fase de oitavas de final, quartas de final até encontrar o campeão, o grande campeão da Copa RS de futebol amador, aonde nessa fase final o estado vai disponibilizar o transporte da delegação desde a sua cidade-sede até o local do jogo, alimentação, hospedagem e hotel. Então, a gente quer poder dar para a equipe que vai chegar na fase final, ela poder vivenciar o que é uma partida de futebol como o profissional faz, desde a parte da hospedagem, onde a concentração, alimentação, até chegar na fase da disputa no grande jogo final. Marcelo de Andrade de Souza, meu xará, diretor do Departamento de Desenvolvimento e Esporte e Lazer da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio e do Sul. Muito obrigado, sucesso e com certeza em breve a gente vai voltar a conversar aqui no TV Esportes, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado a todos aí, um ótimo sábado. Bom, depois de um adiamento inédito por causa da pedrada de um torcedor colorado que atingiu o ônibus e alguns jogadores gremistas, o Grenal 435 foi disputado em clima de paz na última quarta-feira no Beira Rio. Vitória é por 1x0 do Inter e agora divide com o Grêmio a segunda colocação na tabela com 18 pontos, 3 atrás do líder Ipiranga. Mais detalhes do Clássico, o Gauchão e outros esportes acompanhem na agenda. O gol colorado foi marcado por David aos 47 minutos de jogo, aproveitando o cruzamento pela direita de Bustos. A bola atravessou a área e encontrou o atacante livre para fuzilar a meta tricolor. Todos os seis duelos da 11ª e última rodada da primeira fase do Gauchão Série A acontecem neste sábado às 4h30 da tarde. A dupla Grenal segue com chances de terminar o primeiro turno na ponta da tabela, liderança que, além de evitar o confronto direto, garantiria o mando de campo nas próximas fases e o jogo semifinal contra o quarto colocado. Ao Inter, basta vencer o Lanterna e já rebaixado Guarani em Bagé por sete gols de diferença, combinado com uma vitória simples do Grêmio sobre o Ipiranga. A representação de Erechim só perde a liderança se for goleada pelo tricolor na arena. Também em Porto Alegre, o Novo Hamburgo visita o São José no Paço da Areia e precisa apenas de um empate caso o Brasil de Pelotas não vença o Juventude no Bento Freitas. Se vencer o Aimoré em São Leopoldo, o São Luís de Juí depende apenas de um tropeço do Novo Hamburgo e do Brasil de Pelotas para ficar com a quarta vaga. Com poucas chances de classificação, o Caxias recebe União Frederiquense, vice-lanterna da competição com foco nos três pontos e resultados paralelos. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Grêmio e Palmeiras abrem logo mais duas da tarde a segunda rodada da competição Série A1. As meninas tricolores vão receber a equipe paulista no Antônio Vieira Ramos ou Vieirão em Gravataí. Na rodada de estreia, Cruzeiro e Grêmio ficaram no 0x0 em Minas Gerais. No domingo, três da tarde, no estádio Evandro Almeira ou Baenão, o time feminino do Inter pega a equipe da Escola Superior Madre Celeste à ESMAC de Belém do Pará. As gurias coloradas vêm de vitória por 2x1 sobre o Crispon fim de semana passado no gramado do Sesc Campestre. Também neste sábado, a partir das duas e meia, Porto Alegre, Pampx e Canoas Bulls fazem um jogo de abertura do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A 12ª edição do Gaúcho Ball vai reunir oito clubes em duas chaves de quatro divididas por região. Além das duas equipes da região metropolitana, o Grupo A contará com o União da Serra e o Carlos Barbosa Chimangos, que se enfrentam neste domingo duas da tarde em Farrupilha. Pelo Grupo B, Santa Cruz Chacais e Erechim Coroados têm confronto marcado para o próximo sábado em Santa Cruz do Sul. No domingo, o Santa Maria Soldiers recebe o Venâncio Aires Bulldogs. As duas partidas começam às duas horas da tarde. O Circo do Automobilismo Gaúcho volta a se reunir neste sábado para a terceira edição das 12 horas de Guaporé. A prova principal, com mais de 50 carros inscritos, valerá como a primeira de cinco etapos do Campeonato Endurance RS. A competição marca o retorno ao estado dos protótipos mais rápidos do Brasil. A rodada inicial acontece nas duas primeiras horas do evento, juntamente com a terceira etapa da Copa Summer Race. A programação inclui ainda duas baterias válidas para a Copa Classic. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Fim de semana para acompanhar o basquetebol gaúcho no retorno da competição mais importante na modalidade, o novo basquete Brasil. Neste sábado, cinco da tarde, o Caxias do Sul tem compromisso em casa com o Pinheiros de São Paulo. Nono colocado, o time serrano tenta a recuperação após duas derrotas seguidas, a última para o São Paulo por 93 a 58 há dez dias. Tricolor paulista que na última rodada derrotou também o União Corinthians por 98 a 71 em Santa Cruz do Sul. Vice-lanterna, o único, recebe a equipe do Bauru neste domingo sete da noite. Os atletas da Sojipa Almir do Santos Júnior do Salto Triplo e Samori Wikido Salto em Distância serão os representantes gaúchos da modalidade no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo que começa na próxima sexta-feira em Belgrado, na Sérvia e termina no domingo. Eles foram convocados pela Confederação Brasileira da Modalidade para integrar a delegação brasileira de 13 atletas no evento. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto